Adoração, intercessão, um convite para um ajuntamento profético. Mais um passo na restauração e redenção do Brasil. Junte-se a nós para a gravação do 14º CD e DVD do Diante do Trono. Dia 16 de julho, às 18h, na Praia do Meio, em Natal, Rio Grande do Norte. A entrada é franca e você é o nosso convidado. Para mais informações, acesse diantedotrono.com Legenda Adriana Zanotto